A Câmara Municipal de Evra vai proceder ao tratamento de vários exemplares arbóreos existentes nos arruamentos da cidade, quer através da poda seletiva de manutenção, de limpeza sanitária e de segurança, promovendo o seu reequilíbrio e a sua coabitação com os constrangimentos envolventes, quer através do abate dos exemplares que se encontram em risco. Os trabalhos serão realizados por uma empresa especializada nesta área e terão lugar entre os dias 6 e 10 de novembro, havendo condicionamento na circulação automóvel na Avenida São João do Deus e Rua Celestino David. Com troços e faixas interditos em cada um dos dias de trabalhos. No dia 6 haverá interdição ao trânsito no troço compreendido entre a rotunda da BP e a rotunda de Machete Velho. No dia 7 haverá interdição ao trânsito na faixa de rodagem direcionada para a rotunda de Machete Velho e a rotunda dos Bombeiros. No dia 8 haverá interdição ao trânsito na faixa de rodagem direcionada para a rotunda dos Bombeiros e a rotunda de Machete Velho. No dia 9 haverá interdição ao trânsito na faixa de rodagem direcionada para a rotunda da Repsol e rotunda dos bombeiros durante a parte da manhã e em sentido contrário durante a tarde. Por fim, no dia 10, haverá interdição ao trânsito na rua Dr. Celestino David, no troço compreendido entre a avenida São João de Deus e a rua Conde de Monserás. A Câmara Municipal de Evra solicita a compreensão e a colaboração de todos, nomeadamente dos automobilistas, para circularem com precaução e respeitarem a sinalização instalada, permitindo que os trabalhos decorram em segurança para todos. Legenda Adriana Zanotto